É meu amigo, estamos animados né, a gente conseguiu essa vitória agora com 4x0 contra o CSA, então a gente está animado que vai vir pela frente aí, eu acho que os treinos, posicionamento tático, vou falar um pouco sobre isso, estão funcionando, o jogo contra o CSA não é um parâmetro ainda contra um adversário de nível mais forte que o nosso, mas já mostra que a equipe está encontrando a linha, então eu sou o Claudio, me apresento para vocês e bem-vindos ao CVV Football Manager 2023, a gente tem aqui o último jogo contra o CSA, o time jogou muito bem, a questão da posse de bola, acredito muito que tenha a ver com essa parte nova aqui, que é o step up more, que você consegue colocar os zagueiros para dar um passo, a linha defensiva para dar um passo à frente, o trap inside, que é esse movimento aqui de criar um funil, por que eu estou criando um funil nessa tática né, stop crosses, antes de chegar lá, vou debulhar um pouco sobre a questão tática, mas antes de chegar ali no stop crosses, essa parte aqui ainda está me deixando uma dúvida, não tem funcionado muito bem, como eu esperava, o time está concedendo muito cruzamento para a linha da pequena área, o que leva perigo contra a gente, já que meu sistema defensivo é um sistema fraco, a gente não tem jogadores bons cabeceadores, o Marco Antônio, que é a titular da equipe, tem 1,78 de altura, eu não posso comprar jogador agora, não tem condição financeira, a equipe está numa situação financeira deplorável, a gente está aí até passando para o lucro nesse mês, apesar de ainda os dois últimos jogos terem sido fora de casa, então a gente vai ter esse Bahia de Feira e o Esporte agora, o Esporte já vira para o mês de fevereiro, a gente vai ter o Bahia de Feira como o último parâmetro desse mês, em que a gente teria três partidas dentro de casa para ter uma noção de como foi, a gente teve aí jogo com 12.500 contra torcedores contra o Confiança, e a gente teve um Amistoso, Amistoso não conta, no Barradão, e agora o jogo contra o Bahia de Feira, eu quero ver se vai ter um aumento de torcida, essa questão da visão do clube com relação aos torcedores, que aqui são chamados por apoiantes, e é o perfil do torcedor que está aqui, que é baseado na base global de torcedores do clube, então aqui é o perfil realmente do que a gente tem de torcedor, e como vai se desenvolver isso, mas voltando, a gente tem a questão financeira difícil, que nos impede de trazer bons jogadores, consequentemente eu tenho aí o Marco Antônio e o Matheus Moraes, que não é outro jogador também muito bom, eu estou apostando um pouco mais na questão da velocidade, ele é um jogador mais agressivo, tem uma certa força, está melhorando essa parte até, inclusive o treino tem funcionado para ele, o jogador jovem, mas não tem qualidade de passe, então a gente fica um pouco refém na questão de saída de bola, de jogar para o Alan Santos, que também não é nenhum craque, apesar de ter um passe 12, ter uma visão 12, então médio, baixo em termos de qualidade, a gente tem aí uma deficiência nesse setor defensivo, esse trio aqui é para fazer um bloco mais concentrado no campo de defesa, então você tem o Alan Santos jogando como pivô defensivo, evitando subir muito, apesar de ele ter na característica dele, chegar à frente sempre que possível, eu já estou treinando isso para poder tirar essa característica dele, e aí você tem o Matheus Moraes, o Marco Antônio, que não são jogadores que nos dão a segurança, e o Alemão, que até ele vai à linha sempre, tem que tirar também essa característica do Alemão, e o Guilherme Lazzarone. Esses caras, eles vão vir mais para fazer esse movimento, eu defesa a ala invertida pela direita, eu defesa a ala invertida pela esquerda, sem bola a gente vai estar com esse movimento aqui. Então como é que essa tática funciona e por que ela tem funcionado bem em termos de compactação dos adversários? Você tem esses três carinhas aqui, dando aquele step up more, que é subir um pouco mais, então ele vai fazer uma marcação mais sob pressão, já que nossa linha defensiva está mais alta, então evita a chegada de bola nas costas. Por eles serem caras mais rápidos, entre aspas, são os mais rápidos que eu tenho na minha equipe, os dois titulares, porque as reservas dele são bem lentos, e eles fazem esse volume no meio de campo. Como a gente tem essa trap inside, que joga esse funil forçando os caras para virem para cá, sendo que os dois extremos apoiam na marcação dos laterais que sobem, e até dos extremos do time adversário quando estão no ataque, a gente fica com, quando está sem bola, para evitar um contra-ataque, a gente força com a descida de apoio desses dois extremos, a equipe adversária vir para o nosso campo defensivo através dessa linha. Porém, a nossa linha, como você sabe, é um defesa a ala invertido, e eles não vão fazer esse movimento, eles vão fazer esse movimento. Como estão como apoiar, eles não vão tanto para frente, eles vão vir para o meio de campo. Cobri esses dois caras aqui, que são os mesalas atacar, que estão na minha equipe. Esses dois mesalas, como atacar, vão fazer esse movimento também. Então, o extremo sobe, o mesala vem para cá, os alas invertidos vêm para cá, a equipe volta para apoiar caso perca a bola, consequentemente, eles jogam o time adversário para a linha do funil, que é esse centro, e o bloco está fechado aqui, com os três. Em teoria, é para ser assim. Na prática, não tem funcionado muito dessa forma, essa etapa aqui do stop crosses. Já que a gente está jogando os caras para o funil, em teoria, a gente não deveria conceder tantos cruzamentos como tem acontecido. Mas, basicamente, a tática funciona dessa forma. No 22, ela funcionou muito bem, a gente não tinha essas opções aqui. E no 22, ela funcionou muito bem, porque a gente compactava o jogo e dominava as partidas, mesmo contra times superiores ao nosso, em termos técnicos, financeiros. de qualidade individual. E a gente tem conseguido agora já, me parece, com a familiarização da equipe com relação à questão tática, me parece que a equipe encontrou uma linha de jogo muito boa. Então, a gente vem conseguindo aí, 8x0 no Atlético Universitário era esperado. É uma equipe muitíssimo fraca. Já no CSA, não era esperado. Eu não esperava dar o 4x0 no CSA. O CSA jogou em casa, vinha de uma vitória de 5x0 contra o Cruzeiro de Arapiraca. Só tinha perdido para o seu rival CRB, fora de casa, pela Copa do Nordeste. Então, vem com uma sequência de jogos também muito complicados para ele, em termos de cansaço, intervalo pequeno. A gente fez a rotação da equipe, jogamos com a equipe B, contra esse time do Atlético Universitário, que era muito fraco. Então, já esperávamos uma vitória. Obviamente que eu não sabia o que esperar, porque a equipe ainda não tinha sido testada nesse momento. Mas agora a gente tem aí uma vitória que nos dá uma luz contra o CSA, que é uma equipe razoável, pela Copa do Nordeste. Vamos enfrentar o Bahia de Feira. O Bahia de Feira vem de resultados negativos. Em teoria, a gente tem uma vitória garantida aí contra o Bahia de Feira. Mas a gente está falando de futebol manager, né? Eu vou jogar com a equipe B, porque eu tenho um jogo contra o Sport. Então, já vou colocar aqui e escalar da equipe B. Eu já fiz uma pré-escalação da equipe A. E a equipe B, vamos manter só o Dalton, que é o goleiro, né? Vou até salvar essa equipe B aqui agora. A gente tem já nas posições adequadas que eu quero que esses caras joguem. O Figueiredo ali, desde o save anterior, já é um cara que me chama muita atenção. E a gente vai com o Rodrigão, que na primeira vez que foi testado, fez cinco gols, claro que foi contra o adversário fraco. Porém, pela questão tática, eu vejo que estamos tendo muita oportunidade de cruzamentos concedidos a nosso favor. E a gente, dessa forma, está conseguindo cabecear bem. E os dois atacantes nossos, tanto o titular, que é o Trelles, contra o Rodrigão, que é um atacante lento, é um bom cabeceador, são altos. Então, você tem o Rodrigão com 1,86 e o Trelles com 1,85. Apesar de ter uma impulsão ruim, ele tem uma bravura muito boa e um cabeceio razoável. Então, a gente vai, baseado nisso, tentar levar essa tática mais adiante. Possivelmente, a gente vai fazer pequenos ajustes. A equipe contra equipes menores, a gente vai jogar dessa forma inicialmente. E quando fizer um ou dois gols, talvez no primeiro gol já, eu faça o modo apoiar, inclusive, desses cinco aqui da linha de frente para compactar mais essa questão do funil. Porque tem funcionado bem esse funil aqui. Então, essa trap inside é nada mais do que gerar esse funil. Se fosse outside, você empurraria os caras para jogarem pela ponta. Se eu tivesse zagueiros altos e capazes de dar uma segurança para a questão defensiva, eu convidaria os cruzamentos e empurraria para fora para que os caras viessem mais para o cruzamento e não conseguisse chutar de fora da área. Se eu tivesse tomando muito gol de fora da área e nem conseguisse se aproximar da minha zona pelo meio do campo, que seria a chance maior que eles teriam de fazer gol na gente. Então, a gente vai para o próximo jogo agora. A gente tem aí o adversário, o Bahia de Feira. Já estamos com a equipe B. Vou até salvar essa equipe B para não ter que fazer isso toda hora. Essa aqui é uma dica para quem não usa. Eu acho que todo mundo deve saber dessa dica aqui. Mas vamos lá. Vamos ver como é que funciona. A equipe está melhorando. É só a questão da coesão. O ambiente no clube está excepcional já. Os resultados fazem isso. A questão, como eu falei no vídeo anterior, o treino individual, você elogiar a sua equipe. Vira aqui e elogiar. Eu acabei de elogiar, então não vai aparecer. Mas você vem aqui na parte de elogiar treino. Então, aqui nos jogadores que eu não elogio treino, eu tenho uma dica importante com relação a isso aqui. Vamos ver aqui. O Dionísio não elogiei o treino nessa semana. Ele contar uma nota. Como é que eu faço isso aqui? Eu pego jogadores que estão abaixo de 6.2 e faço críticas. Então, eu dou um aviso, eu chego para o cara e falo para ele avisar, criticar treino. E aí eu faço a crítica ao treino sem marcar nenhum movimento corporal. Já os jogadores com nota 7.3, 7.35 até 7.9, eu faço apenas o gestual. Sem o gestual, apenas a fala, elogiando o treino do cara. A partir do 7.95 para cima, eu coloco o braço no ombro do cara e falo que ele treinou muito bem para manter o estímulo alto. E isso já está me gerando resultado. Estamos entrando aí em qual semana? Estamos entrando na terceira semana de gestão da equipe oficialmente com jogos oficiais. E já temos jogadores aí como o Djalminha, que foi uma decepção nos jogos, mas no treino está funcionando muito bem. E o João Vitor, entre outros, estão crescendo muito bem. Então, os jogadores mais jovens, obviamente, têm mais chances de ir bem no treino quando eles estão bem treinados e bem alinhados com a equipe. Esses dois jovens aqui, 16 anos, eu coloquei na equipe titular porque eu vejo potencial neles. E eu vou precisar reforçar o meio de campo na próxima temporada. E eu vou dar chance para eles em algum jogo que seja muito fácil. Talvez entrando aí no segundo tempo dessa partida com a chance de ser o jogador B contra a equipe que a gente esteja com um resultado mais tranquilo. E é importante. Outra dica também é importante. Você quer desenvolver seus jogadores da base, você tem que dar tempo de jogo a eles. seja emprestando, colocando ele como o jogador importante da equipe que você está emprestando ele para que ele consiga se desenvolver e que você veja também na equipe que você está emprestando se tem uma qualidade de treino razoável que vai permitir que o cara se desenvolva. Porque não adianta ele jogar e não ter treino. Se não tiver qualidade de treino, também não vai ajudar ele a se desenvolver tanto. Mas ele vai voltar com o pré-pago físico e experiências melhores. Isso não tem dúvida. Vamos avançar. A gente tem aí financeiramente agora, dá para ver, ter uma noção. Vamos ver qual a expectativa de público para esse próximo jogo. E vamos ver como é que o time vai se sair. Com essa vitória aí do Vitória, a gente está bem agora na tabela. Copa do Nordeste, a gente assume liderança depois de dois jogos. Foi bom. Do outro lado, Bahia e o Esporte venceram as duas. O Esporte é o nosso próximo adversário, vai ser um jogo para ser o primeiro grande teste que a gente tem. Então, contra Bahia e contra Esporte aqui na região do Nordeste são os adversários que a gente tem. Ele pede para criticar o Rodrigão. Não vou fazer isso. Eu já fiz uma crítica a um jogador que estava com 6.2. Ele não gostou, mas eu tive que insistir. Funcionou. Mas eu não quero correr o risco de, antes de uma partida importante, colocar o cara com... ficar chateado comigo e, de repente, reduzir o desempenho dele. Sendo que o Rodrigão, na primeira vez que entrou, ele fez cinco gols. Então, ele já mostrou para que veio. Contra equipes pequenas e equipes fracas, ele realmente já mostra que tem resultado. A gente vai fazer um teste com ele mais uma vez. Se ele tiver um desempenho grande, vai me causar um bom problema na seleção ali do atacante do Vitória. Então, Fontana reporta. Lamento informar aqui vários jogadores. Alan Santos. Estou descontente. Ele pensa que deveria ter mais treino de força. Por que está acontecendo isso aqui? Eu estou tendo pouco intervalo entre os jogos. Aqui é uma oportunidade de eu fazer um treino de força. Me chamou a atenção. Eu tenho que partir para o treino de força. Eu venho aqui, cardio resistência. Aqui eu dou descanso. Na verdade, eu posso botar até uma recuperação aqui. Não. Recuperação. E eu jogo essa atividade extracurricular para depois do jogo. Seria atividade comunitária. E eu vou ter que fazer isso, já que houve uma reclamação, toda semana, pelo menos um dia da semana. Eu vou ter que sacrificar para fazer um treino de força. Apesar da pré-temporada ter sido forte, a gente tem que manter isso, porque a equipe pede. E se a equipe pede, você tem que atender, porque você precisa de jogadores bem. Então, vamos lá. Aqui, recuperação. Aqui é uma grande... Atividade. Corresão. Cardio e velocidade, dessa vez. Recuperação. Dar um descanso forte antes do jogo. Eu estou correndo risco de lesão aqui, já. Contra o Bahia, não farei isso. Vou precisar da equipe fresca contra o Bahia. Até porque o jogo aqui vai ser quinta, domingo e quarta. É uma sequência curta de jogos. Contra o Jacu e Pense. Bom, vamos ver se essas duas semanas aí acrescentam, dá uma melhoria para diminuir a reclamação desses jogadores que estão chateados aí. E o Wanderson está se destacando lá no Sub-20. É a segunda partida dele pelo Sub-20 que ele consegue ir bem. Olha, dois jogos não oficiais, faz quatro gols e está com a média 9 contra o 15. Começa a me chamar a atenção. O treino individual lá dele está funcionando bem. Então, acho que o Wanderson tem muito para oferecer. Teve uma pequena lesão. Então, eu vou até botar ele para se recuperar aqui. Reabilitação normal? Não. Outro detalhe. Não sei se... Para quem não sabe, isso aqui, quando você tem uma lesão e você percebe que aqui na questão física ele está pendendo de alguma... Está perdendo alguma coisa por causa dessa lesão, você aproveita para melhorar. Então, temos impulsão e resistência. Então, aqui impulsão e cardio resistência. Eu prefiro que ele ganhe mais resistência. Então, eu vou fazer... Aproveitar para fazer uma recuperação do foco adicional na questão do cardio. Ele está se destacando bem. Tem treinado na posição de extremo atacar. E é um jogador que está tendo um bom destaque na equipe. Como o treinador está usando ele taticamente. Na esquerda, como ele vem treinando. Então, está muito bem. Vamos ver agora aí. Seguindo para a partida contra o Bahia de Feira. Eu coloquei aqui outra coisa que eu fiz também, que foi importante. Eu busco jovens jogadores, porque eu preciso pegar jogadores baratos, gratuitos, para poder trazer para a equipe. Então, eu busco muito jovens jogadores. Eu vou na toda a base de todas as equipes da primeira, segunda e terceira divisão, praticamente. Eu coloco observação de olheiro. porque dali pode surgir uma joia preciosa que a gente não está esperando. Especialmente se for um new gen. Isso aqui eu descarto já pela avaliação do olheiro. Meu olheiro é um cara fraco no sentido de busca e me disse que esse aqui é ruim com a capacidade potencial baixa. A gente já pula fora dele. Vitória contra a Bahia de Feira. Time B girando a equipe. Importante girar a equipe para dar essa cancha aqui de condição física, aptidão de jogo. E vamos nessa. Deixa eu colocar esse garoto aqui. Jobé e João Vitor. Vou dar uma chance para essa turma. Vamos ver como é que ele se sai nessa partida. Mais um jogador com baixa avaliação. Vilker. Também não interessa. Cadu. 17 anos. Então, o mental dele me impede de contratá-lo. Deixa aí. Pelo menos já está dentro da avaliação. O Luan Silva aí que tem uma previsão de 3 a 5 semanas para se recuperar. De 2 a 5 semanas agora. Está 18 meses parado. É um cara que é muito bom. Mas eu me lembro que no FM 22 ele sofria uma lesão atrás da outra. Então, é um jogador que eu vou ter que me desfazer em algum momento. Vamos lá. Pede para trocar pelos titulares. Não vou fazer isso. Lucas Arcanjo contra Dalton. A torcida tem um favorito. Não é Dalton. Eu vou botar reserva. O Dalton pode ser titular nesse jogo. O Balneário não concorda com a escalação. Claro. Botei o time B. Você não vai concordar nunca. Está confiante que tem um entendimento forte da formação. Nem todo mundo. Está confiante com o formato tático da equipe. só o Roberto. Está agradecido pela abordagem tática nos jogos como status de favorito. Bacana. Sente que as instruções passam mais curtas e certos traços como joga curto e simples são bem relacionados. João Pedro. Sente que as instruções passam mais curtas. Tem uma boa... Tem um bom... Um bom alinhamento com o passe padrão. Ok. Vamos nessa. É importante aproveitarmos. É um jogo que deveríamos ganhar. É importante aproveitarmos o máximo o fator casa. Por isso mesmo quero que entrem em campo determinados em conseguir um bom resultado. Desfrutem o encontro esta noite. Somos favoritos. É essencial aproveitarmos o fator casa. Os adeptos esperam a vitória. Então, esse jogo deveríamos ganhar. Tenho fé nessa equipe. Deixe-me orgulhoso de vocês. Eu acredito em vocês. Especialmente você aqui, viu, Rodrigão? Jogou bem. E o Yuri também é um cara que eu estou com a expectativa que ele vá bem nessa partida. Então, vamos ver como é que a equipe se desenvolve aí. Vamos direto para o jogo. Deixa eu dar aquela moral que a gente fazia antigamente. Encorajar a equipe logo no começo do jogo para deixar a moral lá em cima. Começa a partida. Vitória. Com o time B. já vem para cima aí da Associação Desportiva Bahia de Feira. Time de Feira de Santana na Bahia. Yuri para João Pedro. Aquela moral inicial, encorajar, funcionou para alguns. Já para Rodrigão. É um jogador mais difícil o Rodrigão, né? Difícil agradar o Rodrigão. Olha só o que eu falei das costas da defesa. Olha o que eu falei das costas da defesa. A zaga parou. Simplesmente isso. Você fez aquele step-up more. Ou seja, os zagueiros, os zagueiros se abriram lá para poder pressionar junto. Ficaram praticamente como três volantes. Usá-las invertidas juntos. Mas a bola passou nas costas da zaga. Então com isso você acaba tendo essa dificuldade aí, mas a equipe vai superar isso. É a equipe B, mas vai superar isso sim. A gente precisa ir bem contra o esporte. Não queria ter tomado esse gol, queria ter tido mais solidez aí. Mas essa necessidade de rotação da equipe devido ao calendário acaba fazendo com que isso aconteça. só uma pequena distração. Kevin Amarante, mais uma vez, bola nas costas. Você vê que o Bahia de Feira está explorando muito isso. Os lançamentos são nas costas das zaga. Eu vou ter que fazer modificação com relação a isso. Step-up more não vai acontecer. Mas vamos aguardar um pouquinho mais. Vamos ver dos primeiros 15 minutos porque o Bahia de Feira está muito bem. Figueiredo passa mal para Alisson Santos. Ben Everton Pásco ali agora. Vitória tentando se recuperar desse inusitado acontecimento. Aí está impedido. Bandeirinha já volta para o meio de campo. Que é o Bahia de Feira sair na frente. Foi surpreendido taticamente. Não estamos criando. A vitória não está chegando. Vem João Pedro. Roberto. Rodrigão. Vem Roberto. Jogou bem na última partida. 10 minutos. 1-0 para ir de Feira. Vamos ter que modificar. Aquela ideia de sair na frente. Joga como apoiador. Muda posicionamento do 5 da frente para apoiar. Não funciona. Porque a gente está atrás. Cruzamento. A bola era para Rodrigão. Não conseguiu nada. Bem Roberto. Jogou mal. Escolheu. Decisão ruim do Roberto ali. Escanteio. É para ser uma jogada perigosa. E um Yuri. Mas não está sendo. Olha o cruzamento do Alisson Santos. O que é isso? A BC para o meio da área. Abrir esse neguinho. Afasta. João Pedro. Vem Rodrigão. Não está ganhando nada hoje. É. Rodar a equipe inteira também pode ser algo que não é bom para a equipe. Vem Figueiredo. Alex Kazumba. Marco Antônio. Bahia de Feira começa melhor. Deon de novo. Na primeira oportunidade ele fez o dele. Figueiredo. Vem de Jauminha. Figueiredo. Deram espaço para ele. Ele tentou o chute. Mas foi interceptado a esquenteia para o Vitória. Vamos Yuri. Vamos Yuri. Para Figueiredo. Vitória para a Siona. Que jogada foi essa, Roberto? Pelo amor de Deus. João Pedro para a de Jauminha. Tem João Pedro no meio. João Nascimento. Não entrou em campo ainda o João Nascimento. Está muito mal o Vitória. 28 minutos no primeiro tempo. Está muito mal o Vitória. Então, esse step up more não funciona. Vamos aumentar a linha defensiva aqui. Jogar o time um pouco mais para frente. Ah, está. A linha de pressão já está no máximo. distribuir rapidamente. Como eu estou distribuindo rapidamente, eu vou mudar o Everton Páscoa para a defesa central para evitar que ele dê chutão para frente como ele está fazendo na partida. Vai trabalhar um pouco mais a bola. É um risco que eu corro? É. Porque a qualidade do passe dele é péssimo e a visão também. Dos dois zagueiros, né? Mas, eu preciso fazer isso agora para ter um pouco mais de efetividade. Vou aproximar mais os defesas a ala invertida e colocar o time um pouco mais ofensivo. Em teoria, deve surtir efeito para esses espaços que a gente está dando. A bola nas costas vai ocorrer, mas eles não estão mais insistindo. Eles mudaram a abordagem deles. Estão evitando os lançamentos. Deu certo, eles fizeram gol e se defenderam. Como eles estão se defendendo, estão nos convidando para a área deles. É o que a gente vai fazer agora nesse momento. Ir para a área deles. Olha lá as costas. Olha só as costas. A gente adiantou. Conseguimos a linha de impedimento, mas vamos ter que ter muita atenção. Alisson Santos. com os alas invertidos chegando mais na área. A gente vai ter muita gente aqui dentro da área agora. Olha os alas invertidos chegando aqui. Rafael Ribeiro. Roberto está impedido? Está impedido. Mas em teoria, o time melhorou um pouquinho a pressão. Então vamos ver como é que vai ficar. Tem que empatar ainda no primeiro tempo para ter essa tranquilidade no segundo tempo de conseguir alguma coisa. Muito boa. Alisson Santos. Olha só. Ah, brincadeira um negócio desse. Bater na nuca do jogador. Vem, João Pedro. Boa nascimento. É, perdendo em casa. Para o Bahia de Feira, a torcida vai ficar chateada comigo com razão. Tem Figueiredo. Cruzamento. Você sai de uma partida tão boa no último jogo. Está um resultado tão ruim. Acho que o Rodrigão está muito frustrado. Olha só o que aconteceu. Pelo amor de Deus. Uma bola parada. E o Deon. Eu vou ter que já colocar um olheiro para cima desse cara aí. Dois gols do Deon. Quem diria, hein? Quem diria? Vamos animar a galera porque está todo mundo muito frustrado. Quer dizer, os outros estão serenos. Tomando dois a zero se está sereno. só o João Pedro e o Rodrigão que estão frustrados com isso. Errou o nascimento. Sofreu a falta, mas a bola salva para Roberto. Faz o gol, meu filho. Essa bola, Rodrigão. Vamos para cima. Leva para o meio de campo. É isso aí. Não faz o menor sentido. Você tomou um gol bobo. Dois gols de golos. Um de bola parada. Um nas costas da zaga através de uma falha de desatenção do zagueiro. mas agora uma trombada. Não foi nenhuma jogada criada. A gente diminui. Vitória um. Bahia de Feira dois. Tomamos dois gols num jogo. Não esperava que isso acontecesse. Vem Figueiredo. Rua Nascimento passa mal. Está mal o Rua Nascimento, hein? Olha o Marco Antônio. Como um ataque esse time do Bahia de Feira. É ousado o time do Bahia de Feira. Rodrigão agora sim atualizou. O cara fez o gol estava com 6.3. Faz muito ousado o time do Bahia de Feira. Jogou melhor mesmo. Vamos ter que tentar surpreendê-los aí no segundo tempo, né? Ah, tem que criticar a galera. O Rodrigão está chateado é problema dele. Vamos colocar a equipe para cima. A Libertira atacar João Pedro como organizador móvel. Como é que está a questão física. Figueiredo. Como é que está a sua nota, Figueiredo? 6.6. Porque eu tenho que tirar a gente aí. Rua Nascimento. tá, vou fazer o seguinte. Figueiredo sai vai dar lugar para Alan Pedro. Roberto passa para o ataque. Ele prefere ter alguma dificuldade com relação a jogar na... sem preferência de lado. Rodrigão sem preferência de lado. espero que funcione, né? Tem que marcar mais agressivo. Só distribuir mais rapidamente. A torcida está chateada com razão. Alan Pedro tem o frente. Vamos desencorajar a galera porque segundo tempo a gente vai virar esse jogo aí. a gente precisa virar. Pode perder o Campeonato Baiano, não. Não ganha de ninguém e estraga a moral da equipe, né? Vamos, Roberto. Trabalha o Rodrigão. Eu não precisava ter mexido. Eu estou perguntando, né? Pô, precisava ter trocado toda a equipe. Bom, tem que girar para poder ter uma coesão do jogador se conhecer, de estarem alinhados. Tem Alisson Santos. Everton Pasco cabeceou. A bola foi tirada pelo goleiro Bela Defesa. Eles estão bem recuados agora, hein? Mas eu estou aí com o Djalminha, Rafael Ribeiro com o cartão e isso aí pode me atrapalhar. Cruzamento. Rodrigão. O que é isso, Djalminha? Avança você, não a bola. Tem Everton Pascoa, Alisson Santos, Everton Pascoa, time todo na área adversária. Yuri. Everton Pascoa, a defesa contra ataque. Ataque contra defesa. Everton Pascoa fazendo bobagem. Dando o contra-ataque para o adversário. Ainda bem que recuperou. Vem Djalminha. Agora o contra-ataque do contra-ataque. Djalminha, que cruzamento bom. O goleiro antecipou bem ali. Bom goleiro esse do do Bahia de Feira. Não foi falta disso. Para. Vamos a quase 10 minutos do segundo tempo. Nada acontece ainda. Pode sair agora o empate? Não. Não sai. Isso, garoto. Dando raça. Vitória está com vontade. Mas dando chutão não vai para o lugar nenhum. Olha o Kazumba. Vai fazer bobagem. E fez. Agora a oportunidade do empate e partir para a virada. Yuri. Sobrou para o varejão. Vem Roberto. Recupera bem a bola. Para que? Esse chutão. Para quem foi esse chutão? Vem João Pedro. João Pedro aqui como organizador móvel se apresentando. Olha como ele acompanha onde a bola está para se apresentar. Então vai se cansar mais. Mas está jogando uma partida sim. Uma partida não. Pode deixar desgastado. Não tem problema. Delmo. Um craque do Bahia de Feira. Fabrício Neguinho. É Dalton. Esse é o queridinho da torcida mas não impediu nada não. Bahia de Feira não merece o resultado mas quando teve a oportunidade aproveitou. Olha o João Pedro. Olha o garoto aí. Olha o garoto João Pedro. essa roubada de bola dele pode ser a salvação. Vou dar aquela moral para a equipe mais uma vez. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos atacar mais. Paciência. Quer saber? Eu não vou jogar a partida defesa não. Eu vou lançar essa bola lá na frente para o atacante. Fazer pontapé é longo mesmo. Essa saída está me fazendo perder tempo e os caras estão dando chutão não tem qualidade do passe e não está funcionando. Vamos ver como é que o time muda com isso. Alan Pedro. Bolão Pedro. Alan Pedro entrando bem toda a partida. Está entrando bem toda a partida o Alan Pedro. O anascimento não está bem. Olha o cruzamento. Já começa a ficar preocupado. Pode vir a primeira derrota no FM 23 para o Vitória. E não era esperado. Alan Pedro. E aí, Djalminha. Alan Nascimento. E aí, Djalminha. E aí, Djalminha. Vamos lá, né? Dupla substituição no Vitória. Teus pontos descansados. Ah, Yuri. Devia ter tirado o Yuri. Tem cartão, tá mal. Dá um passe ruim desse. Bora ver o Pedro. Isso, João Pedro. Isso é jogador. Vem, Luíde. Yuri. Vem cá, Vieira. Bora, Luíde. Yuri. Vai fazer bobagem. Volta o jogo pra trás. 75. Passou o Roberto. Tá me impedindo. Meu Deus do céu. Vamos nessa, Vitória. Vamos forçar o adversário ao erro. Ah, Yuri. De Jalminha. Alan Pedro. Agora. Vai, passa. Boa bola pra Rodrigão. Tá no meio lá, Roberto. Tava com liberdade. Vem, Luíde. Rafinha. Vamos manter a invencibilidade. De Jalminha. Hora do desespero, né? É, meus amigos. Não tem essa de levar até a área, não. É hora do desespero. Passe direto. Joga lá na frente. Enfrenta a defesa. Seja mais expressivo. Dribla o que você tiver que driblar. Joga a bola pra dentro da área do adversário. Linha defensiva lá na frente. Step up more. E o resto, meu amigo. O que tiver que ser, será. Bora, Leão. Olha o risco aí, ó. O adversário dominou com visão. Bora, Dalton. Rápido, rápido, rápido. Lançamento longo. Solta a bomba. Isso. Roberto. Bolão. Passa rápido. É, Berton. Isso. Joga lá no bolo da área. Rodrigão garante. Luíde. Péssima partida de Rodrigão hoje. Vamos. 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 Anima, galera. Luíde. Cruzamento. Vem de Jaulminha. Joga no bolo. Já estava impedido. Não. Ganhou esse canteiro. O goleiro falhou ali, hein. Pode ser numa dessa que o empate venha. O tempo passa. O tempo voa. E a torcida do Bahia de Feira continua numa boa. 2x1 no Barradão. Meu Deus do céu. O empate já era ruim. De Ja... Minha. O que é isso? Meu Deus do céu. Vem Alan Pedro. Luíde. Rodrigão. Se antecipa. Toca no meio. Não era para ter tocado antes. 42 do segundo tempo. Vai, Yuri. Acerta um. Falta para o Bahia de Feira. 45 do segundo tempo. Como jogou mal. Aí eu te pergunto. A culpa foi minha? Comenta aí. Se puder, aproveita para se inscrever. Deixa o like se gostou da minha tragédia. Bora, Roberto. Marques Porto. É, meu amigo. 46. Vem Rafinha. Ninguém jogou bem nessa partida, né. Yuri. Luíde. Roberto. 47. Toca a bola na área. Yuri. Meu Deus do céu. Fizeram um funil contra mim agora, né. Agora complicou. 47.50. Meu Deus do céu. O juiz vai deixar cobrar o escanteio? Vai deixar. Afastou. Olhou para o relógio. Deixou seguir. Não. Não. Como lhe dá com a vergonha? E aí? Eu errei tudo, eu fiz tudo de errado. Eu não analisei o adversário como deveria. Falo nessa, né? Envergonhado é a palavra. Rodrigão, meu filho. Você foi muito bem em um jogo só. Encaixou com o seu estilo de jogo. Não dá pra você entrar no lugar do Trellis, não, viu? É... Isso chama-se Futebol Manager. Mas o que fazer, né? Na próxima a gente tenta. Valeu! E aí? E aí? E aí? Tchau.